Ser detido sem ser ouvido Para invadir casas alheias Satisfaz curiosidades De polícia menor Ser detido sem ser ouvido Para invadir casas alheias Satisfaz curiosidades De polícia menor Tal qual vizinha A saber do marido da Ortalado Tal qual vizinha A saber do marido da Ortalado Da porta ao lado É necessário marcar É preciso Catalogar um crime Procuram como uns pedrinhas E dizem Marginal Chamei a Maria Joana Dicam-lhe que não é bem-vinda Chamei a Maria Joana Dicam-lhe que não É bem-vinda Não é bem-vinda Sai em foto Do lado de frente De cima para baixo De cima para baixo Mãe a Maria Joana Dicam-lhe que não é bem-vinda 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 Dicam-lhe que não é bem-vinda Dicam-lhe que não é bem-vinda Chamei a Maria Joana Dicam-lhe que não é bem-vinda 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 Dicam-lhe que não é bem-vinda